Delby Bento está aí e neste vídeo vou-vos mostrar a minha build, minha Plague Bearer Ocultista. Olá meus amigos, estamos de volta e queria falar então sobre esta build que eu escolhi para a próxima event. Antes de vos falar sobre a build, enquanto vocês estão a ver a gameplay, eu queria falar porque é que a escolha da build neste evento é diferente do normal. Porque o objetivo do evento é vocês jogarem o personagem usando a Delby, usando a Delby, não é ir o mais longe possível. A minha experiência na liga passada disse-me exatamente que eu não preciso de uma build muito, muito forte, eu não preciso de uma build muito, muito sólida, eu preciso sim de uma build muito rápida e fácil de jogar. Porquê? Porque vocês vão estar durante bastantes dias, se animarem com a liga, a farmar Delby. E Delby é o que? É um caminho, vocês farmam um caminho, correm, chegam no objetivo, como este que vocês estão a ver agora na tela e depois tem que limpar a área durante uns segundos. Ok? Portanto vocês não precisam de nenhum boss killer, não precisam de nenhuma build mega tank, vocês não precisam de estar a farmar Delby 500, nem 1000, nem 3000, nem nada disso. Vocês precisam sim de estar numa profundidade que está dando XP. Portanto, se vocês estiverem a level 70, monster level 69, que é o que eu estou agora, faz sentido. Se os boss personagens estiverem a level 80, profundidade 75, continua a fazer sentido. Se vocês estiverem a level 90, monster level 80, 83, faz sentido. Vocês não precisam de mais nada, é só matar o mais rapidamente possível. Então, a minha experiência na liga passada disse-me que eu preciso de uma build que seja rápida, que tenha um AOE, que eu consiga matar os monstros todos enquanto eu estou no caminho. Ok? Eu aqui neste caminho, eu não quero apenas equipar, porque eu quero upar o meu personagem. Então, eu quero uma build que eu possa passar aqui pelos caminhos correndo, mas que eu tenha a garantia que também vá matando os monstros, para ir farmando este XP que os monstros representam. E depois chegar aqui, mais rapidamente no node, limpar a zona o mais rapidamente possível. Eu tenho que ter dano para matar estes exiles que aparecem aqui. Portanto, ele tem que ter algum tipo de dano de single target, mas depois eu quero farmar todo o caminho. Porque o objetivo final é este que vocês estão a ver, que é pegar estas recompensas para tentar melhorar a nossa build, para formarmos ainda mais rápido. Ou então, no início, para construirmos a nossa build. Então, eu no evento passado experimentei uma build de Playground, Blade Borda, que adorei, e eu disse, esta liga tem que ser qualquer coisa do mesmo género. Então, eu experimentei outras builds, eu vou fazer vídeos sobre outras builds, mas esta foi a que faz mais o meu gosto. Então, que build é esta? Vamos lá falar sobre a build. Então, aqui está o equipamento da build. Esta é uma build, eu chamei uma build de Playground, apesar que vocês veem que o 6 link é Poison Concoction. Muita gente chama esta build de Poison Concoction, mas para mim, isto é uma build de Playground, porque o feeling da build, para mim, está no Playground, que é ter um RF de Poison, que passa pelos monstros, destrói tudo. E depois, o Poison Concoction é secundário e serve para alimentar o Plague Borda. Na minha cabeça, o skill que brilha é o Plague Borda. E o Poison está ali só para ajudar. Então, nós queremos que o nosso Poison Concoction tenha força suficiente para matar os Exiles e tudo isto, e que funcione para matar o monstro, enquanto o Plague Borda não pode estar ativado. Ou para acelerar o clear dos monstros, enquanto o Plague Borda também está a ser ativado. Então, o nosso Plague Borda é 6 links. Vocês vão tentar pegar a vossa Tabula Gaza. Vocês estão a ver que eu estou a jogar na Tabula Gaza. Se conseguirem algum único melhor, como, por exemplo, o que está na tela, o Carcaço seria ideal, tipo, com mais área, com mais área de damage. Mas não precisa de nada disso. Então, vocês podem ver que o Poison Concoction está linkado a Lifetap, a Great Multi, a Great Balling. Por quê? Para mais projéteis, mais projéteis, mais frascos, mais frascos, mais explosões. As explosões fazem overlap e dão mais dano e tem mais clear. Vocês estão a fazer Delve. Vocês não estão a matar um boss. Vocês estão a fazer Delve. Vocês querem ter um clear aceitável. Então, faz todo sentido. Depois tem o Unbound e o Boid Manipulation para ter suporte de caos para dar mais dano. Então, este é o nosso Single Target. Que apesar de ser um skill que tem bastante aware. Depois, temos o nosso Plague Battle no Elmo com o Inquisition of Effect. Eu quero que o meu RF seja grande. É para ser clear, para limpar enquanto eu barro o caminho. E temos o Idrin Stamp, que é o skill de movimento. Depois temos duas auras. Precision e Grace. Eu tenho uma Precision ali no Elmo que vocês podem ver que não está linkado. E tenho a Grace nas Luvas que são as nossas duas auras. Se vocês tiverem dificuldades no início, vocês podem trocar o Grace, por exemplo, por Pirate of Elmant, se tiverem problemas de resistência no início. Provavelmente é o que eu vou fazer no início. Enquanto o equipamento for bosta, eu vou andar com o Pirate of Elmant. Depois, reparem que temos Lifetap em quase tudo. Por quê? Porque nós vamos reservar a nossa mana. Nós não vamos querer ter problemas de mana. E vamos pôr Lifetap em tudo. Nós vamos pôr Lifetap no Poison Concoction. Vamos pôr Lifetap no nosso Skill de Guarda. Que eu tenho aqui Steel Skin. Podem usar em Mortal Call. Podem usar o que vocês quiserem. É uma questão de gosto. Eu aqui na imagem já tenho Life Steel Skin. Ali nas lubas, por acaso, estou usando Mortal Call. Vocês usam quais gostarem no level que vocês acharem mais confortável. Skills de Movimento. Estamos com o Shield Charge, Flame Dash, linkados ao Life Support e Facer Ataques. Shield Charge vai ser o nosso Skill de Movimento de Farm. O Flame Dash está ali só para uma situação que vocês querem dar um salto. Por alguma situação. Ah, eu quero ir pegar ali um fóssil que está ali no outro lado. eu tenho que dar um pequeno salto. Vocês usam o Flame Dash. Ok? Muito simples. Depois, temos duas Curses. Dispare e Temporal Xandros. Nós estamos a jogar de Ocultista. Ok? Portanto, Ocultista dá-nos mais uma Curses. Então, o que vocês fazem no último labirinto, vocês vão pegar esta mais uma Curses e podem pôr ali o Blosfémia com mais uma Curses. No início, começam só com o Dispare, por exemplo, para aumentar o dano. E depois, quando chegarem ao último labirinto, quando tiverem a level 75, penso eu, vocês ganham o último ponto e vocês desbloqueiam o Temporal Xandros e darmos um bocadinho mais de segurança. Então, esta classe Ocultista é muito interessante porque vocês vão desbloquear a Explosão, vão desbloquear mais uma Curses, vão desbloquear mais defesa por causa do Malediction, que dá defesa e ataque ao mesmo tempo 10% para um lado e para o outro. Portanto, 10% de ataque e 10% de defesa. E depois, vamos usar aqui a parte da componente do Caos e bufar o nosso dano de Caos. Caos, Poison. Poison é Caos. Ah, deixem-me falar da Tri. A Tri não tem nada a saber, vocês estão a ver aqui. Vocês começam de Bruxa, ok? Vocês depois, por volta do 33, vão virar Ocultista, quando o parem, quando chegarem a 33. Vocês não vão começar de Poison Concoction, porque Poison Concoction é um skill de level 12, mas a partir de level 12 já podem. Portanto, rapidamente, vocês desbloqueiam o Poison Concoction, podem comprar no NPC, assim que chegarem a level 12. E reparem que o Poison Concoction é um skill que escala com o leveling. Portanto, que level 1 tem 39 dano, depois tem 365, level 20 tem 900, depois level 21 tem 1000. É um skill que vai aumentando dano, à medida que vocês jupam a gema. Então, facilmente, vocês pegam dano. Outra coisa. O Poison Concoction é um skill que dá dano, quando upam a gema e vai ter um dano extra em função da recovery da vossa flasca. Então, é muito importante nesta build, vocês terem mais que uma flasca, porque ele vai consumir as cargas, e vocês terem o máximo de recuperação. Craftarem uma flasca, procurarem uma flasca com o máximo de recuperação possível, porque isso vai adicionar ao dano do Poison Concoction. É muito importante. Nós vamos pegar vida. Vida, vida, vida. Nós vamos pegar também alguma eficiência aqui da Mana Reservation Efficient, para conseguirmos pôr as auras e as cargas ao mesmo tempo. Porque as cargas estão automáticas, com a blasfémica, vão consumir mana. Para conseguirmos ter as quatro, portanto, as duas cargas e as duas auras, vocês vão ter que pegar estes nodes. senão não dá, ok? Só conseguem ter três. Então, estes nodes aqui é importante quando vocês fizerem o quarto labirinto e que puserem a terceira curse. Enquanto não tiverem a pôr a segunda curse, eu disse a terceira curse, a segunda curse, vocês não precisam pegar estes aqui, ok? Têm mana suficiente. Mas, pois, pegam estes. Então, este ponto aqui também é interessante, se vocês quiserem pegar, se tiverem dificuldades, porque gera flasco. Cada três segundos ganham duas. Então, este ponto aqui também podem pegar para facilitar. Só estou a tentar identificar os pontos mais importantes para vocês pegarem. E o que é que eles fazem? Depois é, basicamente, pegar tudo o que seja vida e poison. Bida e poison, bida e poison. E penso que não tem nada mais importante. Este ponto aqui, ganho phasing 4 seconds on the kill. Ok? É interessante. Podem pegar, podem não pegar, podem ter uma flasco. Mas, se vocês quiserem pegar este ponto aqui, já vos vai dar o phasing e resolve o problema. Ok? Dicas. Eu posso vos falar aqui de outras coisas, se vocês quiserem seguir outros caminhos para poupar algum tempo, enquanto estão no labeling, vocês podem vir por aqui. Ok? E esta secção aqui tem bastantes pontos gastos. Se vocês quiserem mais rapidamente chegar aqui à parte do beneno, vocês podem vir por aqui. Um, dois, três dexterity chegam aqui a esta parte. E evitam de pegar todos estes pontos aqui. Vocês podem fazer isto. Só que eu acho esta parte aqui bastante interessante. Ganham bida e ganham aqui movement speed. Portanto, se vocês quiserem mais movement speed, vocês pegam esta componente aqui. Se vocês quiserem poupar pontos para acederem mais facilmente a estas partes aqui do Poison, vocês vêm por este caminho aqui. Só estou a dar a dica porque são possibilidades. Eu vi muitas tris para montar esta build. Vi muitos guias, zizarantes, tudo o que era streamer conhecido. Eu dei uma olhada. E, na realidade, vocês podem fazer esta opção aqui e mais rapidamente chegam a estas componentes aqui do Poison. Portanto, é uma opção. Se vocês quiserem no início, eu acabei por escolher assim porque acho que é mais sólido. Ok? Acho que está tudo. Ok? Pessoal, espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, peçam. Eu... Delbo é um evento fantástico e espero que vocês gostem. Ok? Abraço. Fui. Vitality Boon!